Olha, eu quero falar pra você que hoje nós temos aqui no programa terça-feira, terça e quinta, o Maternidade em Foco, viu? Com o doutor Silvio Omori, médico ultrassonografista. Hoje o doutor Omori traz respostas pra três perguntas das nossas telespectadoras. A Alessandra Nunes, lá do Cafezal, da zona sul de Londrina, ela quer saber se alterações nos dentes e nos cabelos durante a gestação é algo normal. Será que é? A Patrícia Palharini, da Vila Portuguesa, ela quer saber se é normal ter sonhos muito mais intensos na gravidez. Nunca ouvi falar disso, será que é normal ou não? A Rafaela Munareto, lá do Hernani Moura Lima, ela quer saber o porquê, como é que é? Essa eu também quero saber, porquê o pé aumenta na gravidez? É porque incha, não é? É isso que ela quer dizer? Será que é isso que ela quer saber? Bom, vamos acompanhar. Deixa o doutor Omori, doutor Silvio Omori, responder pras nossas telespectadoras 1126. Pois não, doutor? Há alterações nos dentes e nos cabelos. Durante a gestação, algumas mulheres podem experimentar um aumento da inflamação das gengivas e inclusive causando sangramento, uma alteração na saúde bucal. Se tiver uma deficiência de cálcio, eventualmente o organismo é sábio. Então ele tira da mãe, descalcifica a mãe para poder nutrir o feto e o feto possa se desenvolver melhor. Também o cabelo da mãe pode ficar mais grosso e mais brilhante por causa dessas alterações hormonais. E também pode haver crescimento de pelos durante a gravidez. Mas fica sabendo se é um achar totalmente normal. As mulheres que engravidam, elas referem que têm sonhos muito mais intensos, sonhos vívidos. Estudos mostram também que o senso de intuição dessas mulheres fica muito mais aguçado. É o chamado mente de grávida. Então você percebendo a sua intuição mais fortalecida, sonhos mais vívidos, isso você já sabe que é esperado durante a sua gravidez. Durante a gravidez, a mulher pode perceber um aumento do volume do pé. Inclusive calçados que não serviam, que serviam, passam a não servir mais. Ela precisa adquirir um calçado um pouco maior. Isso ocorre porque existe um relaxamento dos ligamentos do pé e eventualmente inchaço ou ganho de peso mesmo pelo próprio aumento de tecido adiposo. Então não é incomum você, gestante, ter que pegar um calçado um pouco maior para ter mais conforto com seus pés. Maternidade em Foco, um oferecimento de Little Angel Moda Infantil.